Eu sou o Marcelão, um cara de bem com a vida. Tô sempre tentando fazer coisa boa porque eu acredito que uma hora isso também vai voltar pra mim. Mas nos últimos tempos tá difícil. Pra começar, eu fui demitido e acabei sendo despejado. Ainda bem que eu tenho amigos de verdade, como o Vavá e a Dulce. Fica aqui no bar. Tem um quartinho lá nos fundos. Já comecei, pessoal. Estou trabalhando no bar da Dulce. E as coisas estavam começando a melhorar. Aí eu resolvi tentar ajudar de novo. É que faltou luz na peixaria do seu Miyagi aqui do bairro. Eu comprei todos os peixes dele pra dar uma força pra ele, né? Que isso, cara? Eu tenho uma explicação razoável por isso aí. Você pagou tudo isso com o nosso dinheiro? E agora? Será que eu vou pra rua mais uma vez? No Boteco. Assistemantartica.com.br Se for dirigir, não beba.